E a onça parda que veio de encontro com o Seu Zé? Espia só pra vocês verem. Rapaz, parece um cachorrinho. De longe o pessoal acha que é um cachorro, né? Já pensou se você tá aí numa bicicleta de moto, né? Dá de cara com a onça na estrada. De longe dá até de enganar. O pessoal achou que era cachorro. Eu ainda perguntei pra Seu Zé quando ele mandou o vídeo. Falei, Seu Zé, isso daí não é cachorro, não. Aí ele falou que nada. Ele tinha mandado uma foto primeiro, né? Aí ele falou, daí é a onça. Rapaz, espia só pra vocês verem. Falar aqui pra vocês, moçada. Vocês tão vendo aí que é um lugar de canavial, né? Onça parda. Por isso que eu falo. Aqui nós moramos na região do Pantanal. Pantanalzão aqui, Mato Grossense. Tanto sul quanto Mato Grossense. Lugar que tem canavial é lugar de onça parda. Aqui o pessoal que sempre trabalha cortando cana, sempre eles entram em contato falando pra gente. Falando Josinei, eu vi uma onça parda hoje com vários filhotes. Aí eu falo, manda o vídeo. Quando eles mandam o vídeo, eu nem acredito. Onça parindo no meio do canavial. Rapaz, falar pra vocês, hein? Lugar que tem canavial é lugar de onça parda morar. Tem muita onça parda nesses canavial, gente. Vocês não têm ideia do tanto que o povo acha essas onças pardas. Às vezes encontra só o filhote, né? Que a mãe sempre sai pra procurar alguma coisa, algum alimento. E aí acaba o filhote ficando. Mas sempre o pessoal preserva, respeita a natureza. E aí